Morena boca de ouro O cantinho é que me mata Roda morena, vai, não vai Jinga morena, cai, não cai Samba morena, rime, desacata Morena, uma brasa viva Pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Roda morena, vai, não vai Jinga morena, cai, não cai Samba morena com malemolência Meu coração é um bandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba no terreiro Pisando, vaidosa, cestrosa, meu coração Morena, tem pena de mais um sofredor Que se queimou na brasa viva do seu amor Morena boca de ouro Morena boca de ouro Que me faz sofrer O teu jeitinho é que me mata Ronda morena, vai, não vai Jinga morena, cai, não cai Samba morena e me desacata Morena, uma brasa viva Pronta pra queimar Queimando a gente sem clemência Ronda morena, vai, não vai Jinga morena, cai, não cai Samba morena com malemolência Meu coração é um bandeiro Marcando o compasso de um samba feiticeiro Samba que mexe com a gente Samba que zomba da gente O amor é um samba tão diferente Morena, samba no terreiro Pisando, vaidosa, cestrosa, meu coração Morena, tem pena de mais um sofredor Que se queimou Na brasa viva do seu amor Ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba Ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba-ba Tchau.